E aí galera, beleza? Sim, ainda mais um novo vídeo e dessa vez eu estou mostrando para vocês a nova atualização no WhatsApp que agora permite você mandar mensagens em itálico e negrito galera Então, mas para isso galera, vocês tem que ver na qual versão o seu WhatsApp vai estar Se você no WhatsApp estiver na versão 2.12.561 vai dar certo Se você não estiver na sua versão galera, eu vou estar deixando o link para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá Bom galera, aqui eu estou no WhatsApp e eu vou mandar primeiro uma mensagem em itálico Você vem em underline E dá um underline de novo E aperta para enviar Olha aí, mandou em itálico galera E para você mandar em negrito, você aperta asterisco Opa e asterisco Olha aí galera, que bacana, negrito E então galera, esse é a nova forma de mandar mensagem no WhatsApp galera Mas vai funcionar somente para quem tem essa versão do WhatsApp que eu queria falar, beleza? Mas, o vídeo 2 foi esse galera, eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixe seu like no vídeo, comenta o vídeo, compartilha Se é novo por aqui, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo No início do canal vai ter um sininho Você clica no sininho que sempre quando mandar vídeo vai aparecer uma notificação aí no seu smartphone E é isso aí galera, até o próximo vídeo Valeu